A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como é que é pessoal? Com o Vosco Calói mais uma vez aqui com o Tatufas para mais um episódio de Child of Light. No último episódio acabámos num combate épico com um gigante que queria comer a Aurora. Espero que seja à sala porque ela é uma miúda pequena que seja esse tipo de comida. Acabámos o combate e estamos de novo aqui agora por Three of Thrones. Mais uma vez, eu sou este bonequinho como podem ver Puma. E vamos entrar? Vamos embora. Ora bem, o mapa da Lemúria está agora disponível permitindo-te viajares rapidamente para as localizações anteriores. O menu do pause. O menu da pause para o acessar. Ok. E o qual é que é o menu do pause? É o Options. Ah, por falar nisso. Clica lá no Options vamos lá, mas é equipar... Vamos lá, vamos lá. É pá, 17 skills. 17 skills? Não pode ser. A Aurora está muito fraquinha. Vamos lá. O que é isso? Ora, aumenta o MP. O que é o MP? É o Magic... É aquela coisa da luz que mata os bichos? Sai lá. Só para ver. Sai. MP. O que é aquilo? É aquele das luzinhas. Ah, é a magia. Sim. Então vá. Vamos lá outra vez ao menu da pausa. Dual Options. Aumentar a magia. Ok. Agora vem o outro de baixo. Qual é o outro? Aquele que está abaixo da espada. Esse é o que também se pode. Light Ray. A Powerful Light Attack com 10% de hipóteses de matar o alvo. Ah, ele é o Alvo. Instantaneamente. Pois. Espera, custa um. Pumba. O que é que é o R1 e o L1? Este é o R1, este é o L1. Clica lá porque deves poder artilhar também o outro manel, o outro maluco. Ah, é o que é isso. Mas agora vamos à hora. Ok. E este é o que? Te fez o upgrade de... Permanentemente. Também queremos com certeza. Pumba. Agora esse de cima. Este. Este. Mais um DMP. Magia. Boa. Sim. Vamos fazendo assim à volta. É isso aí. Mais uma magia. Um upgrade. Ok. Ué, essa bota. O que é que é a bota? Aumenta a hipótese de desviares o ataque. Sim. Também queremos. A hipótese foi com o outro maluco grande fez o que queria comer a aurora. E esta é a força. Aumenta a força. Pumba. Quantos temos ainda? Já não temos nenhum. Não, porque nós que estamos todos. Então houve uns que custou mais do que um. Deve ter sido. Pronto. Já se foi. Já foi. Já foi. Não. Skills 10. Ah, se calhar só dá para o outro. Então vá, aumenta o desse. Vamos gastar tudo. Vamos lá. Onde é que ele está? Está ali. Vamos aumentar a força. Sim. Aumenta um de cada aperto daqueles que já estão. Esse era o quê? Aumentas nem a vez o quê? Espera. Não precisa nem disso. Sabes que se andas aqui. Ah, é mais fácil. É capaz de ser mais simples. Ah, nas chatinhas. Ok. Então, aqui. Element Protection. A Target Alize Protected. Ou seja, um aliado é protegido. É um... É um guento. Exatamente. Está bem. Dá outra de cima. Aumenta a defesa. Sim, permanentemente. Pumba. Skill point 7. Então agora tem aqui uma pena. Será? Ou seja, revive um colega. É. E faz-lhe restituição de 60% da vida. Boa. Pumba. Boa. Vá, mais um de cada. Esse. Aumenta o HP em 5. Ótimo. E o outro de força. Oi. Força. Tu continuas a andar com o G-S-Pack, né? Não, dá-lhe direto. Vê lá, ou carrega lá no L1 ou no R1 para ver se não dá para aumentar. Pois não. Já deve ter muitos. Aumenta um de cada. Isso é sempre aumentar. Mas para vermos o quê? Mais uma defesa mágica em 5. Isto é diferente. Ora, os aliados são protegidos contra o quê? Gostados por 4 rondas. Não percebo muito bem. Mas pronto. Igualmente já é esse. Pronto. Mais esse. Mais este. Ó, este aqui. Este é o quê? Ainda não tínhamos visto. Ó, já. Aumenta aquela magia. É o que quiseres. Está aí, pronto. Pronto. Acabaram-se os pontos. Não temos mais skills. Podemos ir ver o que é o mapa. Porque estará aqui. Mapa de Lemurinho. Ah, ok. Temos o mapa, então. Eu não posso ver nada. Acordámos aonde? Nós queremos ir aqui para o altar, não é? Então vá. Vamos embora. Estamos aí no caminho certo. Travel to altar. Ah, podemos passar logo para lá. Ah, que fixe. Era para quem tínhamos que vir. Era. Era aqui que tínhamos acordado, supostamente. Fazer o quê? E voar lá para cima, que é cá é lá em cima. Agora, bateste-te a cabeça no teto. No teto. Mas não sei. Então e... E voar cá para baixo. Acho que devíamos ir andar à pancada com esta bicharada toda. Eu gosto da pancada. Mas porquê é que vamos andar assim à pancada? O que é que ali dizia? Vai lá à pausa. Lá ao menu. Para nós vermos skills. Skills? Não, confessions. Vê lá o que é. Confessions. Não há nada, não é? Não temos nada. Depois... Ah, e as oculis. Nós tínhamos algumas oculis, não era? Algumas pedrinhas. Ou não? É do Water Damage. Ah, então equipa. Ou já está equipado. Clica. Falta-nos aqui se calhar equipado. Ou não? Não. Não sei. Ainda bem. Depois... Clica. Ou usas uma... Mas deves ter que usar e gasta-se. Ah, ok. Bem, vamos para trás. Não conseguimos ver qual é que é o nosso objetivo. Estou um bocado perdido no jogo. Mas... Vamos lá ver o que é que queríamos fazer. E... E para cima. Aqui é o que vamos entrar. Está um bocado. Para o Three of Thorns. Mas nós tínhamos que vir ao Altar. Volta tudo para trás. Vamos ver o que há do outro lado. Espera aí. Deixa-me ir cá assim. Apanhar as coisas. Mas se apanhar tudo, pode dar a gente. E para cima. Para cima. Para cima. Para cima. Agora que podes voar. Vamos bater no teto outra vez. Provavelmente. Provavelmente. Ah! Vai lá ver o que é a confissão. Vamos lá ver. Vai lá. Ah, vai. Confesso. Então. Clica. Ah, está ali uma. Ah. Ah. Eles dizem... O quê? Que os quatro das trevas vieram a mal... Mal o quê? Como é que chama aquilo? Matildiz. Não é Matildiz. Matildiz. Todos os anos... Isto deve ser o que faz a história toda. Não tem interesse. Vamos subir assim. Que se dá mais alguma coisa. Não. Bate-se com a cabeça no teto. Pronto. Mas já valeu a pena voar cá para cima. Já apanhamos qualquer coisa. Não servemos no quê o quê? Mas pronto. Então vai. Para baixo, não é? Para aqui. Sim. Agora temos que bater aqui num gajo que está para aqui. Vai, vai. Então, abaixo. Então, não queres andar na pancada? Não sei. Onde é que ele está? Ah, está aí. Nossa. Está bem. Está aqui. Entra lá. Agora temos que voltar com eles. Vai atacar o que tu quiseres. Light ray. Very strong. E aí, querendo não para gastar. E aí, querendo não para gastar. E aí, querendo não para gastar. Agora não tem estes novinhos. Agora não tem estes novinhos. Faças sempre o mesmo ataque com ela. Estes aqui começam a ser mais à luz. Está bem, mas subiu a resistência. E mais um nívelzinho. Ah, bem. Aqui estão no Cinecórdia. É assim que ganhamos. Mais um mural. Mas então temos que ir andando. Estás com medo? Estás com medo? Estás cheio de medo. Eles são maus. Devia ser. Mas vai atacar. Aumentou a velocidade. Estás com medo. Estás com medo. Estás conseguindo. A velocidade. Não é neste. Quero ficar mais próximo. A ver se o rap atrás. Já foram. Nectar de fada. Não passamos aqui. Isto não pode ser assim. Não podemos andar aqui. Feitos totós. Sim. Old Monastery. Sim. Vamos voltar a mostrar. Ela quer dizer para a gente voltar para trás. Mas não foi até aqui que a gente foi. Foi até aqui que a gente conheceu. Para voltar para trás? Vamos disso para voltar para trás. Vai lá para outra vez. Mas não é para andar para mais chicas? Só anda nos dois? Só. Então devemos. Então nós andamos da esquerda para a direita. Não foi? Sim. Então temos que andar para o outro lado. Então vai para outra vez. Vamos para aqui. Sim. Temos que andar para trás. Temos que andar por aqui. não é? O que é que dizem as placas? Tem duas placas. Teste por a placa. O que é que diz a placa? o Tree of Thorns? É isso pá? A árvore dos espinhos. A árvore dos espinhos. Não há nada. Clica lá no mapa só para ver onde é que ela está. Não preciseste parar a boneca. Continuamos a estar no altar não sei o que. Sim mas vamos continuar sempre para a esquerda. O que é que diz ai? Acho que é para trás. Sim claro. E sempre que puder haver pancadaria, pancadaria da graça. Aqui é um buraco em cima. O que é este boneco? É um grifo. Vê lá isto tem mais medo. O que vale é que ia acontecer? Ataca a qualquer de roma para atacá-lo. Não precisa faz isso. Cal Simon. Vou atacar sempre o mesmo que é para ter menos um ataque. Olha o que faz suado. Olha cá do gri. Vá cá do gri. Vá cá chevias se levanto państwo. Nãoετε chefe. Vá isto? O que é isso? O que é isso? Não foi, né? Caralho! Agora é que foi! Uma burlaita! Olha só aqui mais uns pontinhos Um outro jogador Bora! Bora lá! Aqui é uma caixinha Vai! Mais uma caixinha Não é que deu a pena dar a pancar Vamos! Vamos! Tais-te com todas as espinhas Tira a empurrada outra vez, né? Eu sinto uma assagranha É louca por isso? É daquelas duas colheres O que é que diz a placa? É tapa! Não vi! O que jogas? A melhor pouco jogas? À esquerda é para o Capil e... Ah! A esquerda! Estamos chegando pela esquerda! Aqui é o que joga! É muito legal! É bem! É muito legal! Não tem algo... É... É uma caixa! É uma caixa! É uma caixa! Se tu vais embora... Sou muito simpático. Estão queridos. 73 já não tens mais. Há uma brincadeira com este Zé Zé Camarinha aqui. Qual é que queres primeiro? Vamos ao bonequinho voador. Este de Carvaj. Parabéns de uma Aquaranha. E é o Griff. É a mulher. Hã? Não, atacar. O Griff? É o que quiseres. Estou a parar o Griff. Que é o que está mais perto de atacar. Que isso é ele. Ele era da ponta pra ela no Reino e o Rick. Deve ser o que está mais perto de atacar. Não, não. Não, não. Não! Isso aqui não é que terminou. O que é isso? Vai no grifo! Nossa! O contrato atacou! O Sob está quase livre! Já está assim! Já está cansado! Pois é! Está com o ar cansado? O que é que é isso? Um rubi? Um rubi? Isto aqui deve ser livre de coisas! Estava a esconder alguma coisa! Agora não! Uma esmeralda! Uma esmeralda! E mais um antídoto! Um antídoto! Vá agora! Subirem! Vamos bater no teto? É! Aqui está a teto! É! É! Agora! Tenta não bater em lado nenhum! Não! O meu pirilampo pode passar por todo lado! Sim! Eu já te dou energia! Queres energia? Não! Então está bom! 35 de 73 até parece! Nada! Até parece! O quê é que tem aqui! Olha aqui! Aqui em cima! Aqui em cima! Só um bocadinho! Ah! Já está! Queres lá na pancada agora? Não! É tudo! Uff! Tenta que tem que viver! E aí Que, tá? Não vai acordar, não vai acordar. Pronto, recaudou-se as pilhas. Até agora. Ele vai carregando? Não. É. Falei mais uma, nem assim. Passa aí, acho não. Anda, passa aí. Sim. Mais uma confissão. Depois vemos as confissões. Vamos ver se fazemos mais um combate para acabar o episódio por aqui porque isto não está fácil. Ou ganhamos isto e ficamos por aqui no episódio. É mais simples assim. O que é que ganhamos aqui? Um tónico. Ele já gravou? Bem, isto pelo que parece estamos a demorar muito tempo. Tentamos ser uns totojos, não estamos a perceber nada disto. Andamos perdidos no jogo. E pronto. Olha, foi mais um episódio de Child of Light. Espero que tenham gostado e fiquem bem. Para aался do divulgado agora. É estranho. No희ize-alm Dig Ooh, no sabes. Também de Jogos da Gradiva. E assim ficou pronto. Obrigado.